Uma pequena informação antes de começar o vídeo. Vídeo número 1, a minha relação, ou na verdade, a nossa relação com o YouTube, que é a ferramenta que faz a conexão da nossa comunicação, da nossa relação. E o vídeo número 2 é falando um pouco sobre a minha metodologia de treino, os conceitos, o alicerce da metodologia de treino, o que eu acredito que pode ser extremamente útil para qualquer pessoa que tem relação com a atividade física. Espero que vocês gostem tanto do vídeo número 1, quanto do vídeo número 2. Tendo dito isso, eu não poderia deixar de fazer um comentário que é extremamente importante. O último vídeo que eu coloquei no ar. Pelotão Cachorro Louco, alguns números. 11 mil visualizações, com 17 horas que ele está no ar. 1.900 likes, 2 deslikes, o que é equivalente a 1 dislike a cada 5.500 pessoas que assistem o vídeo, 131 comentários. Esses números, eles podem ser extremamente desejáveis para qualquer pessoa que se considera um YouTuber. Porque em geral o YouTuber ele quer um alto nível de aceitação, visualização, inscritos, é isso. No meu caso que eu não me considero um YouTuber, eu me considero um treinador que usa essa ferramenta para compartilhar um pouco do meu conhecimento associado à minha profissão de treinador e da minha paixão pelo esporte. Sendo assim, o meu parâmetro de satisfação não é número de inscritos, de visualização, de likes, são os comentários. Porque o vídeo eu posso fazer sozinho, mas os comentários eu não faço sozinho. Nós construímos o canal juntos através dos comentários. E esse é o meu real parâmetro de satisfação. E a gente pode perceber, estou falando a gente porque é nós que fazemos isso. Esse canal tem um ambiente dos comentários extremamente produtivo e respeitoso. Porque vocês me fazem refletir. Eu espero que em alguns aspectos eu consiga transferir um pouco de conhecimento e de reflexão. Mas, de qualquer forma, é uma relação saudável. Relação saudável não é balizada por números, por quantidade de pessoas, por aceitação incondicional. Relação saudável é uma relação onde existe uma troca. E o local desse canal onde eu consigo balizar a troca são nos comentários. Então, muito obrigado a todos os inscritos, a todas as pessoas que assistem, e em especial a nós que comentamos, que construímos esse canal. Tendo dito tudo isso, um comentário especial do dia. Adair Silveira. Não é como era no início, está ficando ruim. Volte nas origens. Por que eu disse que eu não me considero youtuber? Qualquer pessoa, qualquer youtuber, olhando esses números, 11 mil visualizações, 2 dislikes, o youtuber iria ler esse comentário e ia falar assim, meu, o que esse Adair quer? Está todo mundo gostando. Que voltar às origens. E o Adair me fez refletir. Porque é muito legal curtir o presente, mas é muito bacana voltar um pouquinho no passado e falar assim, será que eu estou perdendo alguma coisa? Eu não acho necessariamente que eu estou perdendo, mas eu acho que é bom compartilhar novamente sobre treino. Por quê? Porque eu mesmo fiz um vídeo, duas, três semanas atrás, falando que o Caçadores de Treino estava destruindo o meu condicionamento. Porque o Caçadores de Treino é legal, é divertido, eu consigo abrir mão do meu treino para compartilhar dinâmica do pelotão, posicionamento, mas no final das contas, quando a prioridade é o meu objetivo, eu tenho que abrir mão do Caçadores de Treino e voltar para o meu treinamento. Adair, muito obrigado pelo comentário. Não deixem de assistir o vídeo número 2, onde eu vou falar um pouco sobre alicerce de treinamento, o que você precisa para conduzir uma rotina que lhe entregue resultado. Te vejo no vídeo número 2. Abraço. Adair, top!